Enquanto o indivíduo sustenta a adicção pelo ilusório conhecimento livresco, ele pode sair por aí, como nós saímos durante tanto tempo, fingindo para si mesmo e para os demais que ele sabe alguma coisa. Dá para ele ir narcotizando essa eterna inquietude, como ele fez com tantas outras formas de drogas. Mas quando pela observação ele percebe a ilusão da busca livresca, quando ele percebe que qualquer tipo de doação psíquica de terceiros, por mais aguçado que ela seja, não tem o poder de produzir a libertação que ele tanto busca, aqui o bicho pega, é como diz um confradi nosso, aqui é game over, acabou esse joguinho de se apresentar como um ser espiritualizado, equilibrado, consciente, feliz, satisfeito, não tem mais como. Esse é um momento terrível no processo de descondicionamento. O indivíduo fica como uma barata num dia de mudança. Ele fica andando de um canto da casa para o outro, andando nas mesmas calçadas, nas mesmas praças, nos mesmos parques, nas mesmas praias, né? Em busca de uma resposta, e não acha essa resposta, essa resposta não vem. E ele não encontra sossego algum, porque a inquietude não está mais sendo narcotizada, nem com conteúdo livresco. Então, mesmo esse andar para um lado e para o outro, não coloca fim na inquietude. Só serve apenas para esgotar o corpo, que já se encontra meio letárgico, por causa da ansiedade, para sair da inquietude. Passado essa fase aí, extremamente inquietante, que faz o indivíduo sair andando pelas calçadas, praças, parques e praias, ele entra numa fase em que os dias vão se mostrando bem xoxos, onde ele se percebe preso, limitado, sem saída, onde ele acaba só fazendo aquilo que lhe é realmente forçoso, que não tem como escapar, que não tem como deixar de responder. Porque nesse momento do processo de descondicionamento, as ilusões sistêmicas, a qual ele se identificou durante muito tempo, agora já foram desmascaradas, não tem mais como correr atrás delas, não tem mais como se identificar com elas. E não raro o indivíduo se sente meio que um walking dead, depois que passa aqueles ataques da inquietude zumbi. E aqui o indivíduo não está mais nem aí porque disse Buda, Jesus, Kardec, Billy Bob, Osho, Krishnamurti, Ramana, Yogananda, Nisagardata ou o raio que o parta. Nenhuma frasezinha cola mais, porque ele percebe que olhar o cardápio dos outros não mata a sua fome de ser. Esse é um momento bem punk mesmo, é um momento bem cypher também, sabe? O indivíduo passa no imaginal dele e as ideias de esquecer de tudo e dar um jeito de se ajustar ao que está estipulado nesse social extremamente aduentado. Que o indivíduo se vê crucificado numa rotina enfadonha e é onde ele percebe a sua carência de lucidez para modificar a qualidade dessa rotina. Obrigado. 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 Obrigado.